Quase tudo pronto, quinto páreo do programa, segunda etapa da triples coroa de produtos 2024 no Rio de Janeiro. Tudo pronto para a partida, todos alinhados, 2.000 metros na grama que se encontra a Levin, agora sim, tudo pronto. Atenção, foi dada a partida para o quinto páreo do programa, grande prêmio Francisco Eduardo e Leneu Eduardo de Paula Machado, agora o ponto 2024, segunda etapa da triples coroa, estúdio verde aqui por dentro, vai tomar a ponta com o gol, tem cabeça de vantagem, So Simple, estúdio São Francisco da Sierra, passou para o segundo, com The Last Emperor, do Arras Peniceta do Sul, correndo em terceiro, do Santa Maria de Araras, Martinho do Turquim, corre em quarto, estúdio Happy Again, correndo em quinto, Keep Legendary, vão pegando a retroposta, So Simple, tem cabeça e pescoço, com o gol por dentro em segunda, 2 e 3, The Last Emperor, correndo em terceiro, para o competidor, correndo Martinho do Turquim, em quarto, Keep Legendary, correndo em quinto, Anderpense do Civari, corre em sexto, em sétimo, corre Mapa do Brasil, Mapa do Brasil, vai tomando a sexta colocação, do Arras do Muro, depois vai ficando lá por fora, o Gai Raia do Civari, Anderpense, também do Civari, depois na sequência, vai aparecendo o Instaform do Best Friend, sendo alcançado pelo Muro, a Cando Sweet Carol, depois na sequência, o Tordilhão Mãos Mágicas, por conta a cerca interna, linda estou, Race Port, depois vai correndo o Renil de Roupa do René de Rafa, aqui por dentro, vai correndo o Rei da Brincadeira, estúdio Eternamente Rio, em penúltimo, estou a Ted Kismin do Alazão, e queria que estúdio, último toque de amor, do estúdio Eternamor, vão na primeira para a segunda metade da grande cura, Rony Goh vai voltando por dentro, champanelhado por dentro, Rony Goh, por fora, Sussimpa, por fora, Sussimpa, por dentro, Rony Goh, a 2 e 3, do Neste Amper, correndo em terceiro, em quarto, Margino, Tegas King, Mapa do Brasil, correndo em quinto, que planeja, vem sexta, um Gai Raia, sétimo, Anderpense, em oitavo, Moro, a caia em nono, Renil de Roupa, Mãos Mágicas, contou a curva de chegada, e entra pela relata final, do grande prêmio, Francisco Eduardo, Lindeu, Eduardo e Paula Machado, Grupo 1, 2, BD24, segunda etapa, na tripla escola de produtos, 2024, segui ponteando, o Rony Goh, por junto, a ser que interna, Martin Luther King, tomou a segunda colocação, de Neste Amper, em terceiro, mapa do Brasil, correndo em quarto, Kiple, de Antel, e correndo na quinta colocação, Rony Goh, por junto, a ser que interna, nem cabeça e pescoço, levantar, Martin Luther King, avança por fora, o choque do Rony Goh, de estúdio, vira, passou, chico, para a canhota, e vem de encarnada, em azul, em lista das verticais, mangas e polônia branco, dominando Martin Luther King, Santa Maria Gerardas, ele vai levar, Martin Luther King, cabeça e pescoço, meu corpo, um correnteiro, levou, cruzamos o disco, não, Martin Luther King, Rony Goh, mapa do Brasil, underpants, morro, Kiple, de Antel, de Antel, de Antel, o Gai, Rai, a Niva de Lope, o Benz do Far, do Atéz, que espinga, rita da brincadeira, toque de amor.